Pega a visão, cara THC no original E o Breno Paixão Pode pagar pau É assim, assim, ó Chega o Breninho Falar pra peitura, falar que a tropa Não quer conversar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vai desplicando a pipa, jogando a cintura Que a ponta puar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vai desplicando a pipa, jogando a cintura Que a ponta puar Vai desplicando a pipa, jogando a cintura Que a ponta puar Vai desplicando a pipa, jogando a cintura Que a ponta puar Ai, 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 ai Conversa aqui, conversa lá em casa Depois do plantão, na varda Entronzada com a pionce Depois do plantão, na varda Entronzada com Ai, 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 ai Conversa lá em casa Depois do plantão, na varda E conversa lá em casa Depois do plantão, na varda Entronzada, vestido, botando a doidão Entronzada, picada, picada, picada DH, sin original E o Breno, paixão Pode pagar pau É assim, é assim, ó Chega Breninho falar pra peituda Falar que a tropa não quer conversar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vai desbicando a poupa Jogando a cintura com a bunda pro ar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vai desbicando a poupa Jogando a cintura com a bunda pro ar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vai desbicando a poupa Jogando a cintura com a bunda pro ar Ai, 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 ai Conversa aqui, conversa lá em casa Depois do plantão na vagão entrosada